Eita moçada, sucesso novo do Alberto Saclar Olha no sucesso Penso velhinho safado Penso velhinho desmatelado Penso velhinho safado Quando chega no salão ele não quer ficar parado Penso velhinho safado Penso velhinho desmatelado Penso velhinho safado Quando chega no salão ele não quer ficar parado O véio já foi um acidente danado Disseram até que o espinhaço do véio quebrou Mas só sabendo que o véio se recuperou O espinhaço do velhinho O véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Tá bom, tá bom O véio tá bom O véio tá bom Dançando com as alvinhas Só no foro no pompom O véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Tá bom, tá bom O véio tá bom O véio tá bom Dançando com as alvinhas Só no foro no pompom Pensa o velhinho safado, pensa o velhinho desmantelado Pensa o velhinho safado, quando chega no salão a gente não quer ficar parado Pensa o velhinho safado, pensa o velhinho desmantelado Pensa o velhinho safado, quando chega no salão a gente não quer ficar parado O velhinho sofreu um acidente danado, disseram até espinhaço do velhinho Mas só sabendo que o velhinho se reconfigurou, espinhaço do velhinho Saro, o velhinho tá bom, o velhinho tá bom, o velhinho tá bom, tá bom, tá bom O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, dançando com as novinhas, só no fono com fono O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, tá bom, tá bom O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, dançando com as novinhas, só no fono com fono Olha o José, isso é que o Alberto está atrás ao vivo Minha camiseta não tem mais seu cheiro, o édedor engelado em cima da cama Tô sentindo falta até do seu abraço, e ver você sorrir dizendo que me ama Sem você do meu lado tudo é solidão, retenche agora o meu coração Sem você não dá não, só vem o tristeza no meu coração, não tem alegria minha caminhada Sem você não dá não, vem segura logo aqui na minha mão, pra gente se beijar e não larga mais não Minha camiseta não tem mais seu cheiro, o édedor engelado em cima da cama Tô sentindo falta até do seu abraço, e ver você sorrir dizendo que me ama Sem você do meu lado tudo é solidão, retenche agora o meu coração, escuta o conselho desse apaixonado Sem você do meu lado tudo é solidão, retenche agora o meu coração, não tem alegria minha caminhada Sem você não dá não, vem segura logo aqui na minha mão, pra gente se beijar e não larga mais não Sem você não dá não, só vejo tristeza no meu coração, não tem alegria minha caminhada Sem você não dá não, vem segura logo aqui na minha mão, pra gente se beijar e não larga mais não Sem você não dá não, vem segura logo aqui na minha mão, pra gente se beijar e não larga mais não Segura a moça Quando o véi chega vai logo roubando a cena, seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado, esse aqui velho e danado, ele bota é pra descer Quando o véi chega vai logo roubando a cena, seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado, esse aqui velho e danado, ele bota é pra descer O véi chegou, chegou chegando, quem chegou, o véi Chegou chegando, dançando e fazendo farra e a mulher ainda se amarra no balançado do véi Chegou chegando, dançando e fazendo farra e a mulher ainda se amarra no balançado do véi Quando o véi chega vai logo roubando a cena, seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado, esse aqui velho e danado, ele bota é pra descer Quando o véi chega vai logo roubando a cena, seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado, esse aqui velho e danado, ele bota é pra descer O véi chegou, chegou chegando, quem chegou, o véi Chegou chegando, dançando e fazendo farra e a mulher ainda se amarra no balançado do véi Chegou chegando, dançando e fazendo farra e a mulher ainda se amarra no balançado do véi Chegou chegando, dançando e fazendo farra e a mulher ainda se amarra no balançado do véi Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Ela chegou pra mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudava em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando. E foi a noite toda assim, ela grudava em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudava em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando. E foi a noite toda assim, ela grudava em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra beijando. E aí Falou especial pro amigo Bango, amado do Fórum. 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 Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu estarei aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Se cega o braço e se acrasa ao vivo Olhe o sucesso aí moça Qualquer um em meu lugar Não deixaria do jeito que dá Você fica carente de hoje e de novo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fusse um pouco mais espeto Não bateu sempre de forte onde tem que ser Quero enxergar seu sentimento e corpo que o teóricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor fica sem algo mais Quando o amor fica sem algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Não deixaria do jeito que dá Você fica carente de hoje e de novo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fusse um pouco mais espeto Não bateu sempre de forte onde tem que ser Espeto enxergar seu sentimento e corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor fica sem algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Mais um abraço, é claro Todo formado no meio do mundo Eu quero te ver acordar sem maquiagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Eu não preciso agarrar nenhum Pesta de interior Vem dançar contigo Vem ficar contigo Eu quero do meu lado Você é seu anjo protetor Alô especial pro amigo Que o lúcio Vem ficar contigo Vem dançar contigo Juntos agarradinho Pesta de interior Vem dançar contigo Vem ficar contigo E quero do meu lado Você é seu anjo protetor Vem dançar contigo Vem ficar contigo Juntos agarradinho Pesta de interior Vem dançar contigo Vem ficar contigo E quero do meu lado Você é seu anjo protetor Eu quero te falar ao pé do ouvido Palavra tão bonita, meu amor Quero te oferecer meu amor, amigo No frio quero ser seu cobertor Eu quero te falar ao pé do ouvido Palavra tão bonita, meu amor Quero te oferecer meu amor, amigo No frio quero ser seu cobertor Vem dançar contigo Vem ficar contigo Juntos agarradinho Pesta de interior Vem dançar contigo Vem ficar contigo E quero do meu lado Você é seu anjo protetor Vem dançar contigo Vem dançar contigo Trontam braga e acham as pedras, olha o seu sério. Olá, gente, vejo, não sei se devo nenhum, querido. Não sei se digito, eu se digo, por algo estou arrependido. Onde no online, a foto do pé vivo aparece sorrindo. O grupo que eu tava, saiu de tos pra não falar comigo. Oh, me desculpe, amor, maldito print. Oh, me desculpe, amor, até troquei de x. Dói, dói demais ver, os traços e os amigos. Mensagem enviada, visualizada e por você ignorada. Dói, dói demais ver, os traços e os amigos. Mensagem enviada, visualizada e por você ignorada. E por você ignorada. Rolando de beijo, não sei se devo nenhum, querido. Não sei se digito, eu se digo, por algo estou arrependido. Onde no online, a foto do pé vivo aparece sorrindo. O grupo que eu tava, saiu de tos pra não falar comigo. Oh, me desculpe, amor. Maldito print, me desculpe, amor, até troquei de x. Dói, dói demais ver, os traços e os azuis. Mensagem enviada, visualizada e por você ignorada. Dói, dói demais ver, os traços e os azuis. Mensagem enviada, visualizada e por você ignorada. E por você ignorada. Mensagem enviada, visualizada e por você ignorada. Aí não sou sério. Isso aí não dá, tu sai em casa ao vídeo. Música Chegou o fim de semana, vamos gente se animar. Vou levar meu paredão pra perto do bar. Vou convidar os amigos pra gente comemorar. O aniversário dos aqui até hoje vai começar. Chegou o fim de semana e vamos gente se animar. Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário dos aqui a noite vai começar Aí tombe porró, toma animação O paredão tocando, todo mundo dançando E a novinha vai no chão Aí tombe porró, toma animação O paredão tocando, a galera dançando E a novinha vai no chão Ticando, ticando com a mão pro paredão Ticando, ticando e ela dança até o chão Ticando, ticando com a mão no paredão Essa lado é sonhada Atualizada, costumada pelo chão Ticando, ticando com a mão pro paredão Ticando, ticando e eu não dança até o chão Ticando com a mão no paredão Essa lado é sonhada Atualizada, costumada pelo chão Eita, pó rosão Roberto Sacra da Vi Chegou o fim de semana, vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário dos aqui à noite vai começar Chegou o fim de semana e vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário dos aqui à noite vai começar Aí tô de borró, toma animação O paredão tocando, todo mundo dançando E a novinha vai no chão Aí tô de borró, toma animação O paredão tocando, a galera dançando E a novinha vai no chão Ticando, ticando com a mão no paredão Ticando, ticando e ela dança até o chão Ticando, ticando com a mão no paredão Essa lágrinha sonhada, atualizada e corta o rabo Então no chão, ticando, ticando com a mão no paredão Ticando, ticando, ticando com a mão no paredão 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 Eu não preciso atropelar ninguém pra chegar pro meu Eu vou de Roi Marinho pra Peiriveiro Eu digo, eu não sou egoísta, não sou prepotente Eu sempre vou atrás de quem vai na frente Sem medo de chegar e ninguém me perder Eu nunca vou lutar, serei bastante Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou lutar, serei bastante Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Pra que o amor? Se quando a gente morre ninguém leva nada Com a cabeça erguida eu sigo a minha entrada Sem nenhum remorso de ferir alguém Eu tenho a consciência limpa de que não roubei Não feri o próximo, não assassinei E tenho bem Deus como ninguém tem Eu nunca vou lutar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou lutar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Eu não me entendo Como é que o mundo vive sem sociedade Bata por dinheiro e vida maldade Sem lembrar de Deus e sem fim de perto É triste ter que conviver com tanta violência A guerra, a droga, a fome, a falta de assistência E os homens de bem onde é que estão Eu nunca vou lutar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou lutar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, ser bom faz bem pra mim Candeira azul, azul candeira Candeira azul, tá marcada com minha letra Candeira azul, azul candeira Candeira azul, tá marcada com minha letra Todo dia eu viajo até o colégio Com uma candeira azul e outra amarela Eu perdi minha candeira e peço por valor Quem comprou me traga ela Candeira azul, azul candeira Candeira azul, tá marcada com minha letra Candeira azul, azul candeira Candeira azul, tá marcada com minha letra Candeira azul, azul candeira azul, azul candeira azul Candeira azul, tá marcada com minha letra 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 Sentimento seu nenhum, te amo e você é dente Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum, te amo e você é dente Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser com merantes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser com merantes que eu deixo, que eu deixo Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu estou caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o tanto que você sabe fazer E me desse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo Eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo Eu fico nu, fico nu, bar caído Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu estou caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o tanto que você sabe fazer E me desse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Obrigado meu Deus pelo sucesso